Ministério do Saúde, exigem linhas ministeriais, desenha a estratégia que garante fornecimento bem no saneamento, com qualidade e a Timor-Leste. Vice-ministro do Saúde da Operacionalização Hospitalar, Flávio Brandão Mendes da Rosu, atua exigência na Fóinhalo Abertura da Orçop Nacional Análise e na Avaliação Global da BNH no saneamento Timor-Leste e a Timor Plaza dele. Mas que a população rural aporcenta o alo nulo na população urbana aporcenta o cianulo resinem, acesso ao NAB básico, mas bem a parte é suzerre balinha ministerial a do serviço Macax, onde fornece o BNB seguro, hiziene, qualidade e no saneamento NAB saudável para a população. Nem a torteira e cataglicidade necessita por cento de valor para o outro completo acesso ainda para 100%. Nem esforço bom, ainda deve-mestockar oi caro, desde problemas, mas o problema doновê, oi o shopping invadía para o trabalho, mas é su que nós podemos se a clausura, mas aqui tem como o mundo, deve-te consumo. Daí mesmo, o problema do fronteira, o que tem maisцы de hospital, Ele continua a aumentar, mas cabe para ele. Ele deve ser a qualidade de qualidade. José Sorincelo, vice-presidente e comissão executiva BTLEP para o assunto do Sistema B, saneamento no Trainaz em Gustavo da Cruz Sublina, a população para o fornecimento BEMOS, mas precisa radiatar qualidade B. O Sistema BEMOS, vice-presidente e comissão do Sistema BEMOS e comissão do Sistema BEMOS. O Sistema BEMOS, vice-presidente e comissão do Sistema BEMOS e comissão do Sistema BEMOS. O Sistema BEMOS tem que se ajustar o progresso do Sistema BEMOS e comissão do Sistema BEMOS. Antes, na Plataforma Nacional B, saneamento no Igeni Timor-Leste, PNBCTL preocupa a alocação orçamento geral do Estado. O Sistema BEMOS e comissão do Sistema BEMOS e comissão do Sistema BEMOS. Albi tu Alves erteteli.